Nesse vídeo daqui, eu vou ensinar pra você como modelar uma banheira realista dentro do Blender. E mais importante, esse vai ser um dos nossos assets que nós vamos estar utilizando pra criar essa cena de banheiro aqui que você tá vendo, tá? Então se você não quer perder nada disso, já se inscreve no canal, clica no sininho, passa no link da descrição que tem o link do nosso PDF de atalhos e esse PDF de atalhos vai te ajudar muito, principalmente se você tiver pouca experiência ou zero experiência com o Blender, tá? Enfim, meu nome é Augusto Cesar, sem mais enrolação, vamos direto pro tutorial. É uma nova cena do Blender, eu vou deletar tudo e eu vou vir aqui na minha pastinha, né? Que é uma pastinha que compra o nosso projeto e eu vou jogar aqui dentro do Blender essa imagem de referência que eu tenho aqui, tá? O Blender, ele aceita o formato de imagem WebP, tá? Então só dê uma olhada no Google mesmo, digitei por banheira medidas e joguei isso daqui. Então eu vou meramente vir nisso daqui, arrastar e jogar aqui dentro do Blender e valeu. Tenho aqui uma imagem de referência. Pra resetar a posição dessa imagem de referência, eu vou apertar a tecla N, vir aqui no panel Item, localização, bota zero em tudo, rotação, clica, segura e arrasta, zero em tudo e vamos que vamos, vamos modelar, né? Não vai rolar muito não. Aperta G pra mover, segura a tecla Ctrl pra dar Snap na Grid. Vamos vir aqui nas opções de imagem e reduzir a opacidade pra ponto 2, porque eu não quero essa cor branca queimando os meus olhos, misericórdia. E agora a gente vai fazer o seguinte, depois de adicionarmos uma imagem de referência, a gente vai ter certeza que a nossa modelagem está no tamanho do mundo real. Tudo que a gente for modelar, a gente tem que modelar de acordo com o máximo possível de precisão com o mundo real, por quê? Porque câmeras dentro de software 3D funcionam como câmeras no mundo real. Então na hora que você for trabalhar a sua renderização, se as coisas estiverem fora de escala, vai dar pra perceber, beleza? Então vamos deixar tudo com medidas exatas em metros, tá? Porque sim, o Blender funciona com medidas exatas em metros, não sei como você não sabia disso, se você não sabia. Anyway, Shift A para adicionar um novo objeto e Plane. Vamos adicionar um Plane aqui, beleza? Esse Plane, eu quero que ele tenha um dos tamanhos que está sendo dimensionado pra mim nessa minha guia aqui. O tamanho que eu quero que ele tenha é 150A. Caso você quiser baixar a referência, está no link na descrição também, beleza? Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos encostar esse Plane aqui nessa cota aqui de 150, né? Tecla Z, Wireframe, pra poder ficar mais fácil, né? A gente vai segurando Shift aqui, enquanto a gente aperta G pra mover e segura a gente, vamos pedir pra casinha. Vamos mudar o tamanho agora do eixo XY para 1,50m, qual você pode digitar 1,50m para 1,50m. Ou se você gosta de centímetros de vida, digita 150cm. Bota um CM no final ali que funciona do mesmo jeito. Augusto, eu quero mudar o meu Blender para centímetros, onde é que eu mando? Eu venho aqui em Sim Properties, Units, muda de Metric para... Botei Metric aqui, não, está sempre em Metric, perdão. E muda aqui, eu leio, enfim, para centímetros. Quero que é centímetros. Bom, você pode digitar em centímetros também, né? Tem gente que gosta de centímetros, por quê? Não sei, mas tem gente que gosta. O ponto é que eu vou encaixar isso daqui aqui. E agora eu tenho que fazer com que a minha referência bata, né? Essa cota bata com o tamanho desse meu plane de 1,50m. Então, eu vou selecionar meu plane, tab para entrar no modo de edição, seleciono aquela cota ali, Shift-S para abrir o menu de cursor 3D, cursor para seleção, cursor to selected. Meu cursor 3D agora está ali. Ou eu posso entrar aqui na ferramenta cursor 3D, segurar a tecla Ctrl, né? Pegar o cursor aqui, eu seguro a tecla Ctrl, encaixo ele ali. Desde que meu snap esteja em vértices, eu posso encaixar ele ali, tranquilo. Mesma coisa. Olha só, aprendeu duas formas de fazer a mesma coisa. Só levá-lo para você, não é só? Anyway, Augusto, para que você botou o cursor 3D ali? Me explique, o que está acontecendo aqui? O ponto é que, tipo, se eu apertar Scale, ele vai escalonar baseado na origem do meu objeto, que é esse ponto laranja ali no meio. E não é o que eu quero. O que eu quero é que ele escalone baseado na posição do meu cursor 3D. Então, eu coloquei o meu cursor 3D ali, para vir aqui em cursor 3D, né? Nas minhas opções de Transform Pivot, que é o meu pivô ali, que é o meu ponto central. E agora, se eu apertar S, ele escalona, e dá para isso me soltar. Olha que fácil. E aí, eu seguro a tecla Shift, e eu encaixo ele aqui, para ele ficar mais ou menos com 1,50 m. Beleza, perfeito. Posso botar o meu pivô aqui para ponto mediano. E agora, eu tenho aqui esse objeto de 1,50 m, que ele está praticamente do tamanho correto, em relação à minha banheira, né? Então, já tem 1,50 m ali. Outro tamanho que ele tem que ter de correto é esse aqui, de 80 cm, que está no eixo X, né? Esse eixo aqui, ó. Então, basta eu clicar aqui no eixo X, e digitar 80 cm. Enter. Ou, eu posso, na verdade, ele está rotacionado, né? Está rotacionado. Então, vamos controlar. Vamos lá, vamos lá. No eixo X, 1,50 m, o eixo Y, 0,80 m, ou 80 cm, ou você pode digitar 80 também, que eu acho que vai. Não, não vai não. Aí, seria demais, né? Mas, enfim. Vamos agora mover isso daqui. Para mover, a gente aperta a tecla G. Mas, se você não quiser apertar a tecla G, você pode vir aqui, ó, nas opções de gizmo, aqui em cima, e clicar em Move. Pronto. Provei ele aqui para cima, ó. Encaixado, perfeito. Agora, a gente vai modelar essa borda da banheira aqui, né? Mas, se a gente entrar no modo de edição, vir aqui na nossa seleção, selecionar, dar um Ctrl Shift B, que é o atalho que faz com que isso daqui abra, você vai ver que está meio estranho, né? Porque eu não consigo encaixar no você, fazer um negócio encaixar lindo aqui, né? Por quê? Porque, quando eu mudei as dimensões do meu objeto, ele não mudou a dimensão do objeto no final. Na prática, o Blender ainda admite isso daqui como um objeto de 2 metros por 2 metros. Porque o que ele está fazendo é uma operação aqui na Scale para chegar a esse objetivo aqui. Só que você fala para o Blender, Blender, não é isso que eu quero. Eu quero que esse seja o tamanho do meu objeto mesmo. Não é para você guardar o tamanho original dele, não, nessa escala. É para você fazer e mudar de tamanho mesmo. Então, a gente vai dar um Ctrl A, vamos dar um Ctrl A, e vamos no Apply Scale. Ctrl A é o menu de aplicação, a gente vai aplicar a escala. Isso daqui, você pode encontrar aqui, Object, Apply, Scale. Mesma coisa. Entramos no modo de edição, com a tecla Tab, Ctrl R para fazer um corte aqui no meio, botão direito do mouse para soltar o corte ali. Vamos deletar essa quina de cá. Não quero essa quina daqui. Por quê? Porque a gente vai fazer a modelagem de um lado, e o Mirror Modifier vai fazer a operação do outro. Então, a gente vai dar aqui agora um Ctrl Shift B, e você vai ver que agora ele está muito mais retinho. Está vendo? Agora você roda a bolinha do mouse algumas vezes, segura a tecla Shift, para poder fazer essa operação mais carinha, digamos assim. Eu vou rodar isso daqui, até aquela parte de segmentos ali embaixo, está colocando 12 segmentos. 12? Vou colocar 16. É, 16 segmentos. Beleza. E eu vou tentar deixar aqueles vértices ali, o mais próximo possível, esses daqui. Seleciono eles dois, tecla M para fundir, ou dar Merge, e vou clicar em Merge at Center. Nossa, o Blender tem tanto atalho, né? É, é por isso que eu fiz um PDF de atalho. Porque assim, dá para usar o Blender só com o mouse, só que preguiça, né? Então, PDF de atalho aí, para você trabalhar com eficiência na sua vida. Eficiência vai fazer com que você tenha mais tempo para curtir a sua vida, ao invés de poder trabalhar. Anyway, vamos ir aqui em Modifier, Add Modifier, Mirror Modifier. E agora ele tem o treco do outro lado. Só lembra de ligar o clipping, né? Porque com o clipping desligado, isso aqui fica solto. Então, com o clipe desligado, solto, clipe ligado, e está tudo junto. Beleza. Dutorial de modelagem, profissional avançado aqui. Ok. Qual é a altura da nossa banheira? Nossa banheira tem 59 centímetros. Então, a gente vai entrar em Modifier, seleciona tudo, é para extrudir, digita 0,59. Uau! Por que não 60? Não sei. Dane-se. Toma. 59 centímetros. Que seja. Bora. Vamos selecionar a parte inferior aqui agora. e a gente vai reduzir essa parte inferior, para ela poder ficar encaixada aqui na parte de dentro, que é o tamanho da nossa banheira, no caso. Então, a gente tem a espessura, a banheira vai até aqui dentro, basicamente. É, seria mais ou menos isso. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir essa escala. Você fala, nossa, o pessoal aperta o S para escalar, e na hora que eu reduzo, fica tudo cagado. Por que? Porque ele não está considerando o centro, ele está considerando o centro da nossa seleção, e não o centro daqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse Mirror Modifier aqui, eu só dei um Ctrl A, que é Apply, a mesma coisa. A gente pode vir aqui e dar um Apply também. Então, tanto faz. Você pode botar o mouse aqui em cima, Ctrl A, aplicou, beleza? Olha aqui de frente. Eu acho que tem uma face interna aqui. Não tem? Não tem. Então, beleza. A gente já pode selecionar essa parte inferior, olhar pela Top View, e reduzir lá. E reduzindo aqui, até lá ficar bem reduzindo. Então, aqui, a gente vai colocar isso daqui aqui, e esse aqui vai ser a parte de baixo da nossa banheira. No caso, como a gente está olhando pela Top View, eu estou olhando pela essa aqui a partir de dentro. Então, aqui eu estou sendo leviado para você. Vamos colocar aqui pelo fora. Aí você vê que aqui não está encaixado aqui nas bordas, então eu vou dar um S para escalonar, X para escalonar no eixo X, e vai esticando aqui, e fazendo de novo aqui com o eixo Y, até encaixar do jeitinho que você acredita que é o melhor jeito. Eu acho que aqui já está de bom tamanho. A gente pode vir aqui agora, selecionar essas faças superiores, apertar X para deletar, deletar apenas essas faças aqui. Vamos manter essa linha aqui do meio, vai ser útil para a gente, ou não, não sei, vamos descobrir já já. Não, não vai ser útil para ser útil para a gente ficar. Vou dar um Shift Z aqui, que eu deletei as faças que eu não precisava. Segura a tecla Alt, para selecionar, clicar e selecionar o loop em volta, porque assim você não tem que ficar ali selecionando um por um, e segura o X e seleciona. Não, tipo, não. Segura a tecla Alt, seleciona o loop inteiro, X para deletar. Nós não vamos deletar essas edges, porque senão deixa buraco. Nós vamos apertar X, dar um LIM, perdão, vamos dar um Dissolve Edges. Pronto, que aí ela dissolve sem deletar os trecos. Tecla 3, para o modo de seleção, ou você só clica aqui em cima, olha pela Top View, o Iron Frame Mode, importante, e um Set, e vamos dar um Set aqui com a tecla I, até ela ficar desse jeito aqui. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um monte de Ctrl Z aqui, Ah, de Ctrl Z demais. Aplica, meu Deus, eu fiz besteira. Aplica, e extruda, 5 até 9, selecionar o bote inferior. E nesse caso daqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente poderia dar um Inset, tá vendo? O Inset fica um pouquinho mais exato, beleza? E aí a gente pega essas linhas aqui, segura a tecla Alt, seleciona todas elas, aperta a tecla G para mover, se você apertar G de novo, ele dá o Edge Slide, e aí essas linhas vão deslizar, até as linhas que a gente criou, tá vendo? Então dessa maneira, a gente conseguiu fazer agora, um Scale melhor, porque o Scale, ele conta a coisa toda, mas o Inset, ele faz uma coisa um pouquinho mais retinha. Só que a gente tem os vértices duplicados aqui, então vou selecionar aqui embaixo, M, Merge by Distance, vai poder remover os vértices duplicados, você até vê aqui, que é aquele, ai que dá, eu sumiu, eu sumiu, eu sumi com minha tela, ah, o que aconteceu? Eu sumi com meu negócio aqui embaixo, que droga, anyway, não vai precisar dele não, eu sumi com minha mala, que ódio, nossa, me sinto triste, vou fazer uma boa layout, só de raiva, tá vendo? Space, layout, pronto, só para ela voltar, que burro, enfim, eu vou mover isso daqui, para, criar a fonte, isso, essa aqui eu vou deletar, eu calhei o negócio ali, vou só renomear ela aqui, pronto, vamos voltar ali, bom, como você pode ver aqui embaixo, você vai ver que tinha os vértices duplicados, a gente já removeu os vértices duplicados, e agora, olha só que interessante, eu vou dar um Alt, selecionar aqui, e Limit, dissolve, não, dissolve, é just, beleza, segura Alt, seleciona todo esse loop, olhando por cima, com a tecla sete, ou aspas, e top view, eu coloco aqui no Z, wireframe, vamos dar um inset, e olha só, está vendo que o inset que eu dei por cima agora, ele encaixa exatamente com o que está aqui embaixo, eu acho que fica melhor assim, do que só da scale, e agora eu posso tentar apertar G duas vezes, para poder fazer o edge slide, que é o deslizar de linhas, e poder encaixar ele aqui com mais facilidade, tá? olhando pela front view, com a tecla 1, ou aspas, front view, olha aqui, beleza, nós vamos extrudir com a tecla E, e mover aqui para baixo, até encostar mais ou menos aqui, não precisa ser 5% exato, se você quiser, você pode digitar menos vírgula 50 cm, para você ser muito exato, mas acho que não tem necessidade, e agora a gente vai apertar a tecla S, para escalonar, nós vamos escalonar isso daqui, até a gente ter esse resultado aqui, que é um encaixe mesmo, esse decaimento, aqui no nosso banheiro, dessa maneira aqui, pronto, a base da nossa modelagem, já está pronta, agora a gente vai fazer a segunda parte, da nossa modelagem, que é o seguinte, nós vamos dar detalhe nas bordas, vamos começar com o Bevel Modifier, vamos aqui, Modifier, Edge Modifier, Bevel Modifier, coloca aqui uns 3 segmentos, vou até ligar aqui o wireframe, para ver se ver o que está acontecendo, vamos reduzir o tamanho aqui, a gente coloca aqui uns 5 milímetros, pode aumentar ou diminuir aqui, para o nosso dar o prazer, vou colocar aqui 5 milímetros mesmo, voilá, e agora que a gente já tem esse Bevel aqui, acho que vou até colocar em 2 aqui, e agora que a gente já tem isso daqui, se você só desligar, e dar um botão direito no Shading, você vai ver que ele vai dar um Shading esquisito, ele vai ter um barrigão aqui, isso é porque é legal a gente vir aqui em Shading, e colocar aqui em Harder Normals, aí ele vai pedir para você ligar o Audio Smooth, então é só vir aqui em Object Properties, nesse Data Properties no caso, vir aqui em Normals Audio Smooth, beleza, aí você vê que antes ele estava no barrigo, meio esquisito, agora ele está bem retinho, bem bonitinho, isso daqui já é o suficiente, para a maior parte das renderizações, que a gente vai fazer, mas, se você quiser dar mais resolução, para esse daqui, é legal você colocar um Subdivision Surface Modifier, então a gente coloca aqui um Subdivision Surface Modifier, depois do nosso Bevel Modifier, acho que aqui tem dois, ele já fica legal, ele vai dar uma limpada, digamos assim, só que nesse caso, ele já vira um outro workflow, não vou mentir, porque os locais onde estão rolando o Bevel, eles vão virar Support Loops, ou linhas de apoio, o que isso quer dizer Augusto? Quer dizer que essas linhas aqui, elas vão virar apoio, para impedir que o Subdivision Surface Modifier, interprete mais alguma coisa, então o legal, é você ter aqui, umas 4 ou 5 dessas aqui, quando você ligar o Subdivision Surface, você vai ver que ele vai, respeitar, isso do que você criou, e respeitando aquela borda ali, ele dá para a gente esse resultado, que já é um resultado, que se você desligar a vista, altíssima resolução, sem ele, você vê que ele tem um pouquinho, é pouco, mas dá para ver, e com ele, você vê que ele já dá aquela altíssima resolução, que já é bastante para você, fazer um Close Off Shot, então vamos deixar isso aqui desligado, vamos deixar o Subdivision Surface, só se precisar mesmo, acho que não tem necessidade, de utilizar ele para esse daqui não, e agora a gente vai dar o toque final, o toque final aqui, da nossa banheira, que vai ser adicionar, esse buraco, e esse buraco aqui daqui, que eu imagino que seja da hidromassagem, ou algo que é alojado, sei lá, mas eu sei que aqui é para a água sair, então o que a gente vai fazer, esse é o seguinte, nós vamos olhar pela Top View, com a tecla 7 do teclado numérico, eita casca, Top View, e nós vamos colocar aqui em Wireframe, selecionar o nosso objeto, Shift S, Pulsor Deselected, é o nosso cursor aqui do centro da banheira, Shift A, e vamos adicionar um cilindro, esse cilindro, eu vou reduzir o tamanho dele, ele tem 32 cilindros em um, acho que está bom, vamos mover ele aqui, você pode obviamente mover ele aqui, utilizando o bismo, que é até mais prático, só vir aqui ligar o bismo, que aí você pode utilizar a tecla mover, sem apertar a tecla G, ou sem virar a ferramenta, essa é uma dica que eu acho que é importante dar, vamos colocar esse aqui em ponto 0,6 cm, só para ficar encaixadinho aqui no meio do nosso objeto, e aqui a gente vai criar uma operação booleana, para fazer um furo aqui, então a gente vai utilizar esse objeto, porque ele arrancou um pedaço do que está embaixo, então para isso daqui, a gente vai utilizar uma operação booleana, uma boolean operation, então vem aqui em modifier, é, de modifier, nós vamos utilizar aqui um boolean modifier, mas esse boolean vai ser na banheira, então minimiza os modifiers aqui, vou até remover o sub-division, que a gente não vai usar agora, daqui um boolean modifier, beleza, vamos selecionar o objeto que a gente quer, e a gente quer esse cilindro, pronto, imediatamente o Blender já identificou, onde que o cilindro está, já fez uma linha de apoio, se eu ocultar esse cilindro com a tecla H, você vai ver que tem um buraco ali, só que, só que, sempre tem um só que, esse cilindro, que está fazendo esse buraco, ele, pode estar em outra posição, a gente pode, na verdade o modifier pode estar em outra posição, a gente pode pegar esse modifier aqui, segurar nesses pontinhos, e jogar ele para cima, porque assim, ele vai dar o boolean modifier antes, e depois o bevel, o que vai deixar mais limpa a nossa geometria, e uma coisa legal ainda, a gente pode apertar a tecla Tab, olhar pela Top View aqui, e a gente pode dar um K, que é a ferramenta faca, fazer um corte aqui no meio, a gente aperta a tecla A, para travar no eixo, e C, para cortar através, que é o Cut Through, clica, e Enter, beleza, o corte não precisa ser 100% no meio não, ele pode ser bem no meio, mas não precisa ser 100%, eu só gosto de fazer isso, porque dessa maneira, o nosso modifier agora, ele tem um ponto de apoio, e esse ponto de apoio, ele ajuda, a geometria a funcionar, melhor, eu vou também mudar para modo Fast aqui, para mais rápido, e você vai ver que agora, eu tenho aqui o meu modifier, ele está esquisito, ele travou, ele não está fazendo o devel, é porque tem dois vértices, muito próximos um do outro, o que eu quero dizer, é esse vértice da linha aqui, ele está super, hiper mega encostado em coisa daqui, e o meu bevel, ele tem que estar de uma maneira, que não tem esse espaço, então é legal a gente pegar isso aqui, colocar o snap em vértices, e encostar ele aqui, quando a gente sair, olha lá, pronto, ele não pode ter isso daqui, deixa eu te mostrar, está vendo essa, aqui, está vendo essas linhas, a distância entre elas, a distância entre elas, vai afetar, vou até ligar o modifier, para você ver que, a distância entre elas, fica apertando o bevel, está vendo, fica apertando o bevel, então é legal a gente dar, isso daqui, coloca esse snap aqui, na linha também, para facilitar, é, vou mover aqui, para encostar aqui, e pronto, dessa maneira, ele não tem espaço, entre a linha, e o Blender já consegue fazer, a operação aqui mais fácil, show de bola, agora que a gente já tem aqui, o buraco, por onde a água sai, a gente vai fazer o seguinte, entrar no modo de edição, desse objeto, Shift, S, Cursor, Selected, Shift, A, Edge, Plane, tem mais um plane ali, vou reduzir esse plane aqui, para ele ir para cima, dentro do meu objeto booleano, por que eu uso? porque eu não quero fazer dois booleans, então eu vou meramente pegar esse negócio aqui, encaixar ele aqui, e vou fazer com, pô, pê, 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 fazer com que essas duas quinas, já sejam aqui, do tamanho desse buraquinho, que eu tenho que fazer, para poder atravessar, dentro da, da quina da minha banheira, então, eu vou jogar esse aqui, para cima, aqui, vou passar aqui em cima mesmo, e jogar aqui uns vírgulas, 0,5 centímetros, para baixo, do nível do quadro médio, 5 centímetros, para ir para baixo, só aperto a tecla menos, ligado em negativo, enter, fazer uma extrusão aqui, de uns 2 centímetros, 0,02 negativo, seleciono tudo, shift N, para poder normalizar os normals, normalizar os normals, né, enfim, é isso mesmo, vou colocar aqui, deixa eu até te mostrar, o que estava acontecendo aqui, ctrl shift N, para desnormalizar, e vou ligar aqui, o face orientation, olha só que loucura, olha só que maluqueço, como esse negócio aqui, está com a face orientation invertida, está vermelho, o boolean fica bugadão, se eu selecionar tudo, aperta shift N, para normalizar os normals, ele vai trazer todas as faces, que estão olhando para dentro, para fora, né, então vai ficar direitinho, e tendo certeza, que está tudo azulzinho assim, ele vai conseguir executar, essa operação para mim, com facilidade, e como eu tenho aquele corte, aqui no meio, ele, o boolean fica bem retinho, se eu tirar, está vendo, que fica uma separação diagonal, esse negócio doido, por isso que eu acho, eu vou colocar um corte, no meio dos meus, boolean, dos meus objetos booleanos, exatamente para ficar mais organizado, a minha geometria, bom, desligo o face orientation, eu vou agora, aplicar o meu boolean medifier, pronto, esses objetos, aqui eu posso deletá-los, e agora, eu vou corrigir meu bevel, deixar o meu bevel, mais bonitinho, para isso, eu vou vir aqui no meu bevel, eu vou colocar ele aqui, para 5 milímetros, que eu acho que 1 centímetro, está muito, o número de segmentos, está bom, 5 está ótimo, agora, é só essa quina feia, que eu estou achando, muito, muito ruim, está meio derretido, para mudar isso daqui, é só você vir aqui em geometry, e mudar o meter outer, de sharp, para patch, perdão, é, parece o patch mesmo, eu acho que nesse caso, o arc fica mais bonito, é, ficou bem melhor, o arc ficou bem melhor, está vendo, muito mais bonitinho, beleza, com isso daqui, a gente tem a nossa banheira, pronta, já está botando o botão direito, aqui nos meu shading, na nossa banheira, podemos dar um auto smooth, nela também, se não já estiver ligado, aqui no nosso objeto, data properties auto smooth, e agora, para finalizar, vamos só colocar o material, nessa banheira, o material que a gente vai colocar nela, vai ser um material de porcelana simples, então a gente vai simplesmente, ver aqui em shading, beleza, ideal do teclado numérico, ou aspas, clica aqui em view selected, aspas, view selected, para chegar perto do objeto selecionado, novo material, vamos chamar esse material de banheira, eita, banheira, e a gente vai só reduzir o roughness dele, um pouquinho aqui, vamos colocar esse roughness aqui, para 0.15, beleza, e a gente já tem o material de banheira, o branco, é legal você não colocar em pure, tipo, branco puro, deixa ele um pouquinho menos, do que branco puro, para poder ficar um pouco, mais natural, então, esse é o resultado, que você vai ter no Eve, em tempo real, na torreio corte, esse é o resultado, que você vai ter no Cycles, vamos até colocar aqui, a mesma HDRI, na torreio corte também, bem realista, bem tranquilo, bem fácil de fazer, beleza, esse foi o tutorial, muito obrigado, se você chegou até aqui, e se você quiser aprender mais sobre o Blender, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, garanta, você vai gostar, até mais, que a gente vai aplicar, eu vou estirar agora, e aí